E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte, hoje trazendo mais uma vez uma partidinha de Bullet Force, meu nego, esse jogo aqui tá me agradando pra caramba. Eu já falei isso, e cara, eu tô tentando juntar a Money Maker aqui, ó, já tô com 150 mil, pra quê? Pra comprar ou a MPX, que eu já tenho dinheiro, mas o pessoal falou que entre ela e a Asval, é melhor a Asval. Então, mano, falta pouco aqui, eu tô na saga aqui pra conseguir desbloquear essa Pocotózona aqui, tio. E vamos para mais uma partida aqui, não sei se eu vou livre, mata, domination, vou matar, mata em equipe. Ó, já caiu aqui no Out Push, enquanto o jogo carrega aqui, eu vou dar um golem na minha cerveja. Tá calor pra caramba. Você é louco, cachoeira, o bagulho é que tá trincando essa breja aqui. Impossível não dar aquela... Mano, eu vou de famas aqui, vou de famas. Deixa eu ver aqui se tá elegante a situação. Ixi, ó, matei um. Ixi, ele tá aqui, ó. Ai. Ralfei, mas... Agora eu pego, peguei. Aê, maravilha. Mano, esse jogo aqui tá muito delícia, caramba. Que deli... Ah, ah, ah! Que delícia tá esse game aqui, nego, velho. Ó, lá em cima sempre tem, nego, ó. Então vai. Nossa, esse daqui foi... Vai, mata, explode, explode. Ó, ó, ó o tanto de cabeça. Vai me pegar? Sai, sai, sai. Ralfou lindo, hein? Ralfou lindo, hein? Aê! Uh! Tem um reconhecimento aqui. Daqui vai ajudar pra caramba. Ó. Só queria ter uma sniper uma hora dessa, mano. Por que eu não tenho uma sniper? Ai! Mano, eu tinha que ter a opção de se agachar, tá ligado? Porque seria muito da hora, mano. Porque que nem ali, ó. Eu só morri por quê? Não consegui agachar. Vou pegar os caras por aqui. Que ele sempre vem, ó. Tacar um ali, ó. Ó. Já brotou o alemão, ó. Vai me pegar? Nossa, caramba. Também dei tiro pra caramba na árvore. A partir da... Tá 76 a 94 pros alemão aí. Mas eu acho que dá pra gente recuperar essa frega aqui. Ó. Que nem aqui, ó. Peguei, beleza. Mano, o esquema aqui é movimentação, ó. Limpou aqui, nego, véio. Ó. Caramba, onde esse maluco tá? Isso, vai lá, vai. Onde? Caramba, vocês deixaram o cara avançar ainda, time. Caramba, às vezes eu caio no time, meu. Que tá mal pra caramba, ó. Olha, não é o caso. Opa. Opa. Deixa eu pegar um cover aqui. Que esse malandro aqui, ó. Maldoso ele tá, ó. Ó. Matei dois. Não. Volta mais um. Cadê o coverzão monstro, moleque? Daqui é cover monstro. Isso daqui foi treinado pela Al-Qaeda, vacilão. Vem, vem. Deixa eu vir. Isso. Ó. Pre-firezão na sua cara. Que é boceteiro, moleque. Que não é qualquer um, não. Eita, porra. Tava o clã inteiro aqui em cima. Tá, beleza. Deixa eu ver como tá a frag. Ah, não tá no bando tanto, não. Dá pra... Ó, tá calado. Tá calado. Tá calado que mata até os primos. Vai. Ixi. Granada aqui. Concentração. Não cai no jogo deles, não, ó. Vacilão entrou aqui, ó. Ah, Femano. Munição. Puta, não vejo a hora de pegar a Asval, mano. Porque ela tem um dano excelente, cara. Essas armas aqui eu tô tendo que tancar muito o inimigo. Ah, agora é. Até tomar uma cerveja. Agora o maluco me pegou no fator surpresa, hein, cuzão. Não tava te esperando ali, não. Mas beleza. Põe uma granada ali só pra... Só pra conter os ânimos. Caralho. Filha da política. O maluco tá vindo aqui, hein, time. O maluco tá vindo aqui, mano. Pegou? Porque vocês ultimamente não tá dando pra confiar, mas nem que porra, né, mano. Tomar banho, ó. Vai deixar os maluco subir por aqui também? Ah, acabou. 10 barra 6. Vou colocar aqui GG daquele jeito, né? Mas vamos pra próxima partida, que essa daqui foi curta. Peguei já no final aí. Espero que eu caia com o time mais... Tá ligado? Ó, o Urban que é da hora. Deixa eu voltar. Ai, tá louco, caceta. E se você curte aí BF, curte FPS Mobile, TPS, FPS, mano... TPM também, sei lá. Não sei, né? Vai que você gosta. Mano, já deixa o like aí pra fortalecer. Se inscreve no canal, tá ligado? Pra tá acompanhando todos os vídeos. Eu vou de fama de novo, mano. Vou de fama. E é isso aí, mano. Quem já é inscrito aí sempre tá deixando o like. Muito obrigado pelo apoio. Vamos tentar fazer bonito aqui. Pelo menos uma partida não tão entediante pra vocês, tá ligado? Mas vamos que vamos. Bora que bora. Famo que famo, que nem diz o Eloy. Aqui, ó. Deixa os caras vim. Deixa os caras vim, pô. Ó, aqui tem nego já, ó. Dá uns hit, Mark. Pelo menos uns hit, Mark. Isso. Vai na frente, isso. Nossa! De sniper. Tem sniper no jogo. Beleza. Ah. Assiste contado como morte. Isso mesmo. Tá dando ideia pra louco? Mano, eu acho que virou, hein, esse respawn. Acho que virou, hein. Vamos ver se virou agora. Não, virou não. Esses caras apareceram ali no minimapa. Não tava aparecendo ninguém, eu estranhei, né? Tá. Ah, mano. Mano, essa roupa verde nesse mapa é muito ruim, mano. Porque você confunde. Mas tranquilo, vai. O problema é meu, né? Que sossego. Beleza. Beleza. Você corre pra caramba e não... E o respawn vira. Mas tá tranquilo. Ó. Ah, mano. Puta, esse reload é muito lento, galera. Muito lentasso. Mano, eu tô fazendo feio perante meus inscritos. Puta que pariu, hein. Ó a redenção aqui, ó. Pega essa redenção na sua orelha, seu vagabundo. Essa daqui, ó. Pega na orelhada. Vai tomar orelhada. Mano, esse respawn virou, molecada. Fica de olho, caramba. Ah, mano. Turmoracle. Essa faquinha é foda. Eu peguei assiste. É só orelhada. Tamo nem vendo. Ah, quer ver? Ae. Ufa. Vai, vai. Vai na frente que o relógio aqui tá monstrão. Nas costas, cuzão. Esse maloqueiro tá tudo aqui, ó. Vamos sabugar. Matou, matou. Agora matou. Ixi. Sério mesmo? Pô, você não tá vendo que eu tô de... Ai, mano. Eu ia pegar esse vacilão na sua melada. Suave. Tamo na frente. O que importa é que você tem que jogar pelo time, mano. Sempre. Tá ligado? Tá ligado? Ah, mano. Não. Mentira. Mentira. Esses malucos vêm, mano. Feito uns banzo fudido e ainda conseguem te matar, mano. Esse jogo aqui tem umas injustiças monstronas. Tá ligado? Vocês não tão olhando mini mapa, não? Vocês não tão vendo mini mapa, não? Caramba. E diz que joga FPS, mano. Não vê mini mapa. Puta que eu... Pega o pariu. Pegar pelas costas agora. Esses sacos de vacilo aí, ó. Segura o reload, ó. Vai pra lá, Timbora. Tinhoso do caramba. Não, legal. Vai. A frag tá com uma merda. Mas a partida tá legal. Nossa, travou foi tudo aqui agora. Olha as costas, mano. Esse time é tudo desnorteado, cara. Nossa, mas por que tá travando? Vocês não tão ligados. Se vocês matam muito aqui, o respawn inverte. Qual que é a dificuldade de vocês entenderem isso? Nossa, tá travando. Vai. Não estraga minha jogatina, não. Baby. Tem que tá como? Tem que tá cavalinho, ó. Quem maluco tá mais ralfado do que tudo, mano. Ó, quer ver que eu ainda vou morrer nessa brincadeirinha? Se tá jogando é contra-tancador, moleque. Ixi, acabou as balas. Partiu pegar a arma aqui, ó. Vai, malandragem. Opa. Avistei uma fama no grau. Sabe o que ela quer. Mano. Corre. Ah, a vida é bonita. É bonita e é bonita. Tá travando tudo. Tudo. Nossa. Senhora. Esse maluco deve estar se perguntando quem mordeu a bunda dele. Isso, time. Isso. Pegando as costas é sucesso, ó. Ó. Esse maluco não tá aqui, ó. Mano, após se ganha que esse respawn virou e vocês tão panguando. Tá, beleza. Vocês não tem a malandragem, mano. Depois os caras vêm nas comunidades e dizem que é pró e que isso é aquilo. Que eu sou o maior noob, ó. Isso, caramba. É assim que se limpa. É assim que se limpa a tiozeira. Ô, tiozão. Ô, tiozão. Ó. Vocês tem que ter a visão do bagulho. Ó. Ó. Pronto. Esse não é mais bonito? Não é mais bonito? Pegou a siste. Aqui, ó. Tem que ter cuidado, ó. Ó. Ai, perdi. Perdi. Ah, mano. Acabou a bala. Não. Bonita a trocação. Vai. Cadê minha frag? Ó. 21 barra 10, mano. Mesmo com... Ó. É ali que os caras vão aparecer. Fica de olho lá. Esse cara já brotou ali, ó. Do outro lado. Quer saber onde está esse respawn. Quero saber mais não. Eu já achei. Ali, ó. Você está com aqui, ó. Só para falar, tipo... Querida, cheguei. Ó, ó. Ah. Não. Da hora. Bonito. Galera, a gameplay está acabando. Espero que vocês tenham curtido. Não liga as travadas aqui que está dando, cara. Misteriosamente. Esse jogo nem trava no meu tablet. Mas hoje resolveu... Tô, tô, tô gravando. Tô gravando, Kawan. Tô, tô. Deixa eu responder aqui. Tô. Beleza. Respondi. Mano, deixa a final kill para mim. Sério? Deixa a final kill para mim. Ai, mano. É meu. Ah, feio. Não, ainda morri. Não, legal. 22 barra 12. Puta freg merda. Tá travando, mano. Eu não tô entendendo porque tá travando, cara. Salve para o... Caramba. Salve para o Esparta. Não tem culpa, mano. Se o bagulho combinou o arroto com o Esparta. É, falta um killzinho. É, é agora. Aê, caramba. Morreu. É por causa do ping, né? Fala que é por causa do ping. Fala que você não morreu por causa do ping, mano. Aê. Ufa. GG. GG. É isso aí, galera. Tamo junto. Cara, se você curtiu, deixa o like. Favorita. Compartilha com os amigos. Fala, mano. Tem um canal de BF louco. Cola lá. Ih, mano. É isso aí. Tamo junto. Se vocês estão gostando desse modelo de gameplay comentada, também deixa aí nos comentários. E também entre a MPX e a Asval, qual que eu devo comprar, mano? O pessoal da comunidade aí do BF me persuadiu a comprar a Asval. Nem sei se é assim que pronuncia direito. Ó, vou subir de nível. Aí, frente estendido. Da hora. E outros falaram a MPX. Eu gostei muito da MPX, mas eu já joguei com a Asval em Gun Game. E, cara, Asval mata bem. E eu que tô querendo aí pegar umas Nuke da vida, umas nuclear. Eu acho que a Asval vai ser melhor. Mas comenta aí e tamo junto, família. Vou nessa. Nossa, essa cerveja aqui tá me olhando. Calma aí. Nossa. Tamo junto sempre. Valeu. Falou e fui. Piu. Piu.